A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Na manhã desta terça-feira, professores e representantes do Cepers participaram de uma reunião com o governador José Ivo Sartori na capital, a fim de deliberar sobre a pauta da greve dos professores da rede pública estadual. Enquanto os representantes dos dois lados conversavam a portas fechadas em busca de uma solução para a greve, do lado de fora do prédio, os manifestantes tentaram forçar a entrada no edifício. Uma estudante se feriu durante o tumulto. A presidente do Cepers, Elenir Schiller, explicou nesta segunda-feira que o movimento é por tempo indeterminado e que mesmo com a possibilidade de corte de ponto dos servidores, a orientação é para que seja feito um ponto paralelo, caso o governo do Estado efetive o corte. Em cada escola, em cada espaço de discussão, nós vamos conversar com os nossos colegas e dizer da importância da unidade deste momento e de darmos a resposta para o governo que propõe para 2017, zero de reajuste para os professores e trabalhadores de educação em geral. Ao mesmo tempo da greve, cerca de 29 escolas estaduais foram ocupadas por alunos na manhã desta terça-feira. Em TAPES, não houve registro de manifestações até o momento, mas alguns professores aderiram à greve.